Cumprimentar a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho. Desejar sucesso. Sucesso ao companheiro rotariano, que, pelo simples fato de ser companheiro rotariano, já demonstra o empenho, a vida social que o Valdecir Mengarda tem desempenhado no nosso município, na nossa região, natural de Mirim Doce, com certeza o Valdecir Mengarda vai dar continuidade ao excelente trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Social já vem fazendo. E como ele diz, ele vem para dar mais brilho a essa secretaria, com certeza esse brilho vai acontecer, porque o Valdecir Mengarda é um jovem de sucesso, empresário de sucesso do nosso município, com certeza esse sucesso ele vai continuar dando também à Secretaria de Desenvolvimento Social, que quando ele lá chegou, na segunda-feira, já encontrou seu primeiro desafio, que é fazer a mudança de endereço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para o novo endereço, que vai estar, a partir da segunda quinzena de maio, vai estar atendendo na Rua Luiz, no bairro Victor Conde, no número 115 da Rua Luiz, Sacteblém. Então, desejamos aí sucesso ao companheiro PMDBista, Valdecir Mengarda. Mas o fim de semana não foi só de muitas homenagens, de muita alegria, de muita confraternização, que várias empresas do nosso município organizaram aí aos seus trabalhadores, e sim, também, nas várias regiões do município, estive participando no Velha Central, no loteamento PISC, um torneio de futebol, onde que integrou todos os trabalhadores que moram naquele loteamento, com a presença também de muitos vereadores dessa casa, com muitos líderes ali, também presentes. Foi realmente um dia 1º de maio, com bastante confraternizações. Assim como também na Vila Itopava, o pré-fórum municipal também se reuniu e delinhou algumas necessidades para o pré-fórum que vai estar acontecendo no Colégio Adelaide Stark, ainda no mês de maio. Com certeza, a nossa segurança está sendo melhor debatida, está sendo melhor organizada, até, inclusive, tendo em vista o Maio Amarelo. O Maio Amarelo, que organizado através do CETERB, dos CONSEG, da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, organizado por todas as entidades que estão, que compõem aí o status do Fórum Municipal de Segurança Pública, com certeza, buscar a conscientização, principalmente do trânsito. Aquilo que nós, através dessa tribuna, tanto solicitamos. Lombada física, lombada eletrônica, menos velocidade, mais respeito ao trânsito. E, com certeza, esse Maio Amarelo vai trazer, vai buscar mais conscientização dos nossos motoristas, ou talvez até dos pedestres, conforme algumas fotos que eu vou estar mostrando aí, com a assessoria do parlamentar soltando as fotos das visitas que fizemos nesse feriado, nesse fim de semana, visitando as obras de calçamento, de pavimentação da Rua Oswaldo Mexe, aí, juntamente com o prefeito Napoleão, no bairro Salto do Norte, obra reivindicada há muito tempo, participação do vereador Vanderlei, na busca desse orçamento para pavimentar esta rua. Tive a condição de estar participando, no dia 2 de maio, nessa visita a essa obra, assim como também do Ribeirão Fortaleza, do desassoreamento, da macro-drenagem do Ribeirão Fortaleza, que vem acontecendo, que vai acontecer ao longo de 4 quilômetros do Ribeirão Fortaleza. Vários afluentes também serão feitas manutenção, através desse orçamento que está disponível ao nosso município. Assim como também a pavimentação da Rua Bruno Elgbam, que também é a reivindicação antiga, e que também, dentro do orçamento destinado ao município, está praticamente concluída. Uma obra que aconteceu, apesar da rua não ser longa, uma rua necessária para o trânsito do bairro da Fortaleza, e que já está bem adiantada os trabalhos, assim como também da Oswaldo Mexe. Em seguida, trago aí uma foto interessante da campanha da maior segurança no trânsito, do Maio Amarelo, onde que, em diversas faixas, alguns motoristas, talvez você que assiste nesse momento, já deve ter encontrado uma plaquinha de um cão, onde que indica que o local mais seguro para o pedestre, o amigo do pedestre, é realmente a faixa de pedestre. Nesse sentido, quero parabenizar o trabalho que o CETERB tem feito dentro desse início, desse Maio Amarelo, da campanha Mais Segurança no Trânsito do nosso município.